A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gracias, Bang. Gak ada saus. Gak ada saus. Kecap, kecap. Emang gak ada kecap. Gak may Nak Gak may topping. Gak hayan mah. Gak tego. Obrigado. Obrigado. Dua ya? Dua. Sekarang teh tubruk? Lama. Buasa ya. Ya. Buasa ya. Obrigado. Obrigado.